Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Motociclistas Vida Louca, o quadro onde vocês encontram os motociclistas mais insanos desse YouTube. Então já se prepare, pegue aquela pipoca que o vídeo de hoje tá cheio de acontecimentos malucos no trânsito, rapaziada. E como de costume, já vão deixando aquele like pra fortalecer o seu canal, porque isso ajuda muito. E quem não for inscrito, já se inscreve. E sem enrolação, bora pro vídeo. Música Chama as primas, o que tá tendo? Eu vou na frente, né papai? Olha o golfeiro aí, que massa. Baby papai. Música Puta, me fudir bem legal, mano. Vixe Maria. Vou ganhar docinho também. Música Porra, cara. Me bateu aqui, velho. Me bateu. Pode vir. Música A mulher me bateu, velho. Que porra, velho. Música Ai, menina, ai, menina. Ah, ah. Música A mulher. Música Você está bem? Você está bem? Vamos lá. E nesse próximo vídeo galera, um motociclista suspeita que dois homens em uma moto estavam te seguindo. Então ele decide agir e vejam só o que ele fez. Retorno, tinha uns caras ali estranhos me olhando. Bora fio. Cara ali mal encarado, estranho. É bom que tinha uns PM ali do outro lado. Posso até um caminhão aí. Tiozinho, é bom não apressar não porque eu fiquei com medo de ter dois caras aqui atrás. Meio estranho. Nossa. Tiozinho deve estar pegando o jeito da moto ainda, não pode apressar não porque maldade. Tiozinho, deixa eu passar tiozinho vai. Você não fode nem sai de cima. Oi pants. Olha que bom. Os caras que estavam aqui atrás já entraram em alguma rua. Os caras tudo mal encarados mano. Os caras parecem ter cara de quer roubar você. Ah não? Pô tem que ter cara de bonitinho, sabe igual eu assim? Cara de sorridente sabe? Sorrir para qualquer coisa da vida. Eu não tenho cara feio. Eu tenho cara de gente legal sabe? Cara de bobão. Eu tenho cara de bom. Então é eu mesmo. Ae. Eita. Tem que dançar fio. Calma tiazinha. Olha para o pãozinho aí. Repender. Bem vindo ao Campo Limpo. Fala mal daqui é badaná tio. Fala mal daqui é badaná tio. É o cão mesmo. Fala. Fala assim. Fala das raparigas lá da minha quebrada. Fala. Fala assim. O que que você tem contra as raparigas da minha quebrada? Tudo. Eita porra. Ah os mano que eu falei tá aqui atrás ó. Deixa eu ir de boa. Deixa eles passarem. Passa. Ah porque eles não querem a minha passar. Vamos lá. Os caras estão desde lá de trás. Atrás da gente olhando assim ó. Os caras estão desde lá de trás assim olhando pra gente estranho. Por isso que eu dei uma paradinha atrás de vocês aqui. Os dois da moto lá da frente com bastante amarelo. Não sei né mas vai saber. Os caras meio estranho. Que bom os policial ó. Já ficaram aí na contenção. Vamos entrar aqui vai. Não vou direto que eu sou ruim. Quero ver a desgraceira. Olha lá. Os caras já meteram o pé. Viu que eles estavam atrás da gente aqui e ficaram devagar. Muito obrigado aí a polícia. Tá vendo mano. Por isso que eu respeito pra caralho o trabalho desses caras. Os caras já foram na contenção atrás ó. E os mano lá deram o pé. É. Olha lá. Os mano da polícia vai atrás mesmo. Obrigado viu mano. Aí você viu. Na hora que eu falei que eles estavam aqui atrás de novo. Eles ficaram aqui assim. Não quiseram atravessar a gente. Aí eles viram a polícia atrás. Deram o pé. É filho. Mano já tem até o faro já. Pra ver se vocês porra mano. Muito obrigado aí ó. Viatura aí. Depois eu vou colocar o nome da viatura aí. Não vou colocar não. Mas muito obrigado aí. Uma motorista vê dois motociclistas fazendo manobras no trânsito. Então se inicia uma discussão. E vocês não vão acreditar como terminou tudo isso. Vamos lá. Os damas três minutos. Vai amanhã. Olha eu. Olha eu não. Cont stimulating. E aí. Tem cheio lá. Muito bem. Já vou colocar ali dentro dele. Um botão né eu nunca. Eu só abená uma cronha. Eu ainda não tenho a corrida por lá em 10 dias. Antém, não tenho que ter acesso. O motociclista sai pra testar seu escapamento novo e infelizmente o pior acontece, acompanhe. Você dá um sinal e já entra mano. Caraca velho, você já entrou ali mano, tô gravando aqui velho, 100 por hora nada, tá louco, velho, que pariu mano, e agora como é que nós vamos resolver isso? Não sei, você paga o seu, eu pago o meu. Tá, como assim mano? Você vem a 100 por hora aí, que 100 por hora? E não vem o pisca ligado? Mas você já deu o pisca e entrou homem. Que deu o pisca, tô dando pisca nem de lá. Tá louco velho. Olha o meu, vai ficar bem mais caro que o seu. E eu uso pra trabalhar também. Eu também velho. Caraca velho. Meu Deus, olha, quebrou tudo e a moto. E o meu não, o meu é. Ah, o teu também? Então. Ó, o meu guidão entortou. Caraca velho. Nossa mano. Cara, você tem que andar mais devagar, bicho. Pô, mas eu vim buzinando lá de trás velho. Não é buzinar, você tem que frear, tem que vir devagar. Pô, eu vim freando também velho. Ah, tá. Pô. Olha. Fudeu tudo. Caraca mano. Fudeu o carro também né? Que merda mano. Nossa, tentei desviar ainda velho. Queimei a perna. Pode vir mesmo com o cerco, não dá só uma nova. Oi? Furou aqui, não com o cerco, não dá. Puta merda, olha. Caracada velho. Olha aí. Tô todo. Tô todo. Tô todo guidão. Tô todo aqui pra melhor. Putz, viu. Tá, você quer ficar assim então? Eu pago meu, tu pago teu? Vem tu f***, tu f***, tu f***. Ficou então? Cara, eu já tinha parado pra ir dormir. Deixa eu ver aqui na rodoviária. Você tá no Uber? É. Que merda né velho. O Uber tá f*** também né? Tá uma merda. Mas tá tudo uma bosta, eu acho que cara, meu pé tá... Ah, você tá doendo pra c******. Nossa, teu carro f*** também. Tem uma onda? Hã? Tem uma onda? Não sei, eu vou ver. Ah, não tá pegando. Tô tentando dar um tranco nela pra ver. C****** família. Só os highlights. Pai, ele aí ó. E aí pai, só de boa. Só os highlights. Oi? Oi? Aí sim. O que que você tá falando? O que que você tá falando? O que que você tá falando? Não, você fala, você fala assim. Aí abriu aí ó. Que é um real. Ele tá fingindo que é mudo, ele acha que eu sou bobo. Então eu sou besta de certo né? Então tá escrito besta aqui. Tá escrito besta bem no meu capacete. Tem um radarzinho aqui ó. E aí E aí E aí E aí